Bom, agora, vamos pintar este paninho. O paninho eu vou pintar com vermelho tomate. Vou pegar aqui um pincel bem fininho que eu tenho. O vermelho tomate, rose, púrpura, o branco que é por último e o vinho para fazer só as profundidades. Abri logo o vinho, né? Ficaram todos aqui, só o branco que eu vou deixar por último, né? Vamos, então, começar por esta pontinha aqui. Então, ó, nós temos o rose, que é estes quadradinhos aqui, ó. Estes quadradinhos bem pequenininhos, né? Por isso tem que ser um pincelzinho bem pequenininho. Aí pula um, que é o branco, né? E vai de novo aqui para o rose. Rose, né? O outro se esconde lá de baixo, então, não é, né? Rose, branco, rose. É isso mesmo. Agora, nós vamos com vermelho. Aqui, vou fazer só este risquinho aqui, ó. Mas a gente faz com o próprio pincel, né? Vermelho tomate, ó. Ele vem bem... Aí, ele dá uma entortadinha, né? Porque tem uma dobrinha aqui, o tecido, ó. Aí, o quadradinho também dá uma entortadinha, ó. Aqui, nós temos, ó, este vermelhinho aqui, que ele também segue a dobrinha do tecido, ó. Ele segue a dobrinha... Até aqui, mais ou menos. Pronto. É este vermelho aí. Aqui, também será um vermelho. Embora esteja bem aqui de baixo, ó. Mas ainda tem um pedacinho aqui, ó. Que é daquele outro lado. Aqui, a gente vai seguindo, né, ó. Aqui, o vermelho tomate. Aí, a gente deixa só... Um pedacinho aí, né? Vamos aqui. Aqui, ó. Vermelho tomate, que é a outra dobrinha que tem aqui. Vermelho tomate. Vou limpando aqui o pincel. E vamos para o rose, né? Aqui, ó. Vermelho tomate. Aqui é o rose. É a filhinha do rose. Aqui também. Passa um branco. Aqui é o rose. Depois fica bem bonitinho. A gente vê assim, acha que vai ficar feio? Mas depois que terminar, vai ficar lindo. Aí, a gente vem para cá também, ó. O rose. Também o rose. Aí, vamos para cá, para o vermelho. Intercalando aqui também com o rose. Ele fica aqui da cor de baixo, mas depois tem a sombra, né? Aí, dia verde. Então, aqui também é rose. Essa dobrinha aqui é rose. E aqui, obviamente, e também é o rose. Porque tá cheio de dobrinhas. Depois a gente vai colocar as sombras, né? Vai ficar bonito. Aqui, ó. Intercalando aqui o rose. A gente deixa só uma tolerânciazinha aqui de um milímetrezinho, ó. Aí, aqui será o rose. Agora, dá para ver aí, que aí eu tenho que ir afastando aqui o pano. Aqui o vermelho, esse grandão aqui, ó. Aqui é vermelho. Dá uma tolerânciazinha aqui. Vamos lá, né? Aqui é vermelho. Só um filhinho que aparece aqui, né? Vamos para cá. Aqui vermelho. Tiramos o anjo assim. Pronto. Aí, passa aqui o rose. Aqui tem um vermelho, bem grande. Vermelho. E aqui, bem na dobrinha aqui, né? Também o vermelho. Aqui vem até para cá. Agora, vamos para o rose. Aqui é o rose. Isso aqui é uma dobrinha, né? Aqui também é rose. Se é rose ou é rose. Eu chamo rose. Mas deve ser rose. Aqui, ó. É o... Rose. Não tem acento. Mas tem... Cara, tem a corzinha de rosê mesmo. Mas é rose. Aí vem aqui, passa esse rosê aqui e entra o rosê aqui, ó. Aqui tem que ter cuidado, olhar para a foto bem direitinho, para não perder aqui a sequência. Porque, como ele é todo cheio de dobra, aí fica difícil, né? Assim, complica mais um pouquinho. Não fica difícil. Só para a gente quebrar a cabeça mesmo, faz bem. Eu estava pegando quase o púrpura, mas não é. É o vermelho tomate. O vermelho tomate. O vermelho tomate aqui. Aqui também o vermelho tomate. É só intercalar, né? Aqui é o rose. O rose. Deixa eu só ajeitar isso aqui de baixo. Pra ficar bem arrumadinho, né? Aí já tá mais ou menos. Agora vamos pra cá. Passamos aqui, aqui é rose. Deixa eu ver aqui, né? Tem um aqui, também é rose. Pronto, aqui já é o pratinho, né? Aqui, vermelhinho. Branco. Aqui tem um rose. Deixa eu colocar outro vermelhinho aqui. Que é bem, bem mesmo fininho, ó. Outro vermelhinho. E aqui será um rose. E aqui tem outro vermelhinho. Aqui é outro vermelhinho. Outro vermelhinho. Aqui passa a rose. Aqui é vermelho. Aqui será um vermelho também. Embaixo do pratinho vermelho. Agora vamos para o rose. Ó, aqui é rose. Aqui. Aqui é um branco. E aqui é um rose. Aí vamos lá, né? Aqui é rose. Aqui é rose. E aqui é um branco. bem aqui é um branco. Bem aqui é rose. Um branco. Um branco. Aqui é rose. Aqui é rose. Aqui é rose. Aqui Aqui é rosto Aqui seria um vermelho Aqui seria um vermelho Olha que lindo Agora eu vou para o branco Agora aqui Eu acho que tinha que ter mais Tinha que ter mais para cá Para poder ficar bem bonitinho Aqui seria o que? O vermelho Eu acho que vai ficar legal Vou fazer isso Aqui vermelho E aqui rose Só para fechar aqui Aqui é por minha conta Quando eu for tirar o risco Eu vou tirar assim Está bem legal Vermelho Aqui e rose Pronto Acho que ficou melhor assim Pronto Agora vamos para o branco Lava a pincel E vamos para o branco Aqui Nesta beiradinha aqui Vou botar bem aqui um rose Vou botar aqui um pedacinho de vermelho Pronto Pronto Para ficar bem legal assim Para ficar bem legal assim Vamos lá Eu não sei제 mais aqui Vamos lá Aqui tem um branquinho ! Brantinho É um jogo de damas, esse quadriculadinho aqui, mas é bom de fazer, eu gosto de ficar quebrando cabeça aqui, para não perder nenhum quadradinho, isso é bom de quebra-cabeça, aqui um branquinho, aqui um branquinho, e aqui é um rose, bem aqui é um, um rose, porque é tão fininho, aqui é um branquinho, aqui é um rose, e aqui um branquinho, um branquinho, aí vem um rose, aqui um branquinho, aqui um branquinho, também é branco, olha como são fininhos, né, bem fininhos, eu vou até afastar um pouquinho mais o paninho, nossa, acho que aqui ninguém nem viu, esqueci aqui, a gente tem que ficar o tempo todo olhando para a câmera, mas não tá errada, porque, ó, aqui eu fiz o quê? Aqui eu só aumentei aqui, esta filinha aqui, ó, por minha conta, né, aí botei aqui um rose, rose aqui, né, e rose aqui, só, só isso, né, aqui é rose, vermelho, aí vai seguindo também, né, a mesma sequência, é só seguir o desenho, né, como vocês vão ter o risco, vão ter o guia de cores, depois, já vai ter a pintura pronta, né, com a foto, aí é tranquilo, também é branquinho, aí é só seguir, né, ó, é errada não, porque não precisa, nem que não, vocês não vejam a aula, só em ter o guia de cores, e seguir ali a foto, pronto, isso aqui é só intercalar, né, aqui qualquer pessoa dá para fazer, né, que nem que não vejam a gravação, mas dá para fazer tranquilamente, viu, agora a macaxeira e os outros, não, é bem melhor quando a gente vê a pessoa pintando, né, são elementos diferentes, diferentes, olha, só falta um quadradinho, que é este aqui, ó, de branquinho, né, ó, aí a gente repartir só para as sombras, depois dá para fazer a sombra do pratinho aqui, né, também, olha como tá lindo, né, eu acho lindo, esses paninhos, e aqui, ó, e aqui, você vai colocar a sombra, a princípio eu vou colocar com púrpura, né, para ver aqui, ó, aí você vem aqui, ó, vou fazer um contorninho aqui, e só para fazer aqui esta dobrinha, né, e pode esfumar, assim, um pouquinho, né, só esfumando um pouquinho, para ficar bem legal, né, só afastar um pouquinho, para vocês verem bem direitinho, né, aqui, ó, esta dobrinha aqui, o branquinho ainda tá aqui, né, molinho, mas fica mais complicadinho, mas aqui, ó, dá para vocês só fazer um contorninho, aqui, ó, com púrpura, só um contorninho aqui, aqui, e dá até para fazer também, ó, um contorninho aqui, né, pode até fazer um pouquinho aqui, ó, cotorninho, ó, fica legal, só com pincelzinho, não precisa ser cheio de tinta, é só mesmo para distinguir aqui, espuma aqui para dentro, ó, você vai só ajeitando, né, só para ficar mais viva, a cor, que vai escurecer mais, porque tem ação, sombra aqui, né, vou aqui de novo com o roso, só para ajeitar mais aqui a sombra, né, ó, aí você pode vir retocando, aí você pode vir retocando, né, para ficar muito escuro, né, aqui eu vou, aqui, para vocês enxergarem direito, só para avivar, mas, só para não ver muito, ó, aqui, ele vem um pouquinho mais escuro, e, deixa eu ir afastando aqui o pó, com um púrpura, ó, e aí, 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 olha aqui, paninho lindo, agora eu venho aqui com o vinho, ó, só para escurecer aqui, ó, esse é bom quando estiver bem sequinho, né, ó, essa sombrinha aqui, ela é um pouquinho mais escurinha, que é onde o paninho faz a dobra, aí só vem até aqui, pronto, aí a gente vem e põe aqui também, aqui debaixo da, debaixo do pratinho, pode ser vinho, pode ser vermelho profundo, pode ser até terra queimada, tem várias cores que vocês podem substituir aqui para fazer esta sombra, aqui, só dar uma esfumadinha aqui, né, olha que lindo o paninho, muito lindo, né, aí aqui vocês podem só escurecer aqui um pouquinho aqui, ó, que já vai estar aqui embaixo, né, até depois que o paninho da mesa estiver pronto, a toalha, né, aqui, olha que lindo, e aqui quando ele estiver mais sequinho, aí, ó, pode só escurecer aqui, que é onde o paninho faz a currinha aqui, né, lindo. pronto, o paninho também ficou pronto, olha que lindo, né, agora a gente vai para outro item, acho que eu vou fazer uma toalha de mesa, e aí, e aí, e aí,